Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Só tonta essa piranha que tem dentro de você Atualizando Putaria Meu amorinha Dessa vez diferente Sem teu problema, a solução A tua raiva, o que tem Brota no Pacheco pra te deixar excitada Me fala aí, mulher, aonde você quer linguar? Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa molhadinha Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa molhadinha Tu botou de quatro Toca, toca tudo vai Soca, toca, você tá quentinha Aqui essa é piroga, pai Soca, toca, toca tudo Soca, toca, tudo vai Toca, você tá quentinha Aqui essa é piroga, pai Tu voto de quatro, voto de quatro, voto de quatro, voto de quatro, voto de quatro Me olho gemendo, não pode esquecer da minha perna tremendo Faz teu nome Sou brasileira Bebe, 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 bebe Sou teu problema, a solução A tua raiva, a outra visão Brota no pacheco pra eu te deixar excitada Me fala aí mulher aonde você quer lembrar Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa a molhadinha Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa a molhadinha Tu voto de quatro, tu voto de quatro, tu voto de quatro, tu voto de quatro Toca, toca tudo vai Soca, toca, você tá quentinha Aqui essa é piraga paz Soca, toca, toca tudo, toca, tudo vai Toca, você tá quentinha Aqui essa é piraga paz Eu sou um brasileiro Bebe, 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 bebe Dessa vez diferente